Cristiano, a última, a Romaria, você faz uma Romaria já faz alguns anos, uma tradição, é cultural, é religioso, é tradicional, mas surgiram algumas artistas na internet que questionaram isso, como que você encarou essas críticas e como que você responde hoje? Hoje, depois de alguns dias passados, analisando mais friamente. Então vamos lá, eu acho o seguinte, para mim falar de alguma coisa, igual eu já falei nessa entrevista aqui algumas vezes, de algumas coisas, eu acho que para a gente falar de alguma coisa a gente tem conhecimento de causa, correto? Então assim, se eu não posso falar que você faz essa mesa de madeira aqui ou você está matando uma árvore e tal, mas eu sem saber que você matou uma árvore, mas você plantou sem, independente, e não estou falando de nada disso. Só que acontece o seguinte, cara, eu acho que assim, no meu ponto de vista, eu acho que são pessoas que estão tentando militar, certo? Eu acho válido, realmente, porque acontecem maus tratos, realmente, em alguns momentos, acho que deve ter pessoas que maltratam, não sei. Com certeza tem, né? Tem, em todo lugar tem. Tem um cara que é certo, um cara que usa droga, tem um policial que é correto, um policial que não é correto, tem tal, então isso tem em todo lugar. Só que é o seguinte, você usar de uma pessoa para se promover, para tentar se promover e, tipo assim, se promover de uma maneira errada. E atacar. E atacar de uma maneira errada, sabe por que ou não? Porque ela quer crescer em cima disso. Eu sou um cara, cara, eu faço tudo certinho, meus negócios é tudo muito bem feito, muito bem planejado. Se tem alguém para ela não ter falado nesse negócio, era de mim. Porque, tipo assim, fala, ah, Zé Neto, você tem que dar o exemplo, mas eu já dou o exemplo. Eu dou o exemplo fazendo a romaria, levando um animal todo dia, levando um veterinário, dando ração de atleta, dando feno de qualidade, sabe? Verificando a saúde do animal, vendo se o animal tem condição ou não de fazer aquele percurso e tal. Ou seja, ela poderia ter invertido a questão, falado, ó, o Zé Neto é sempre de bons cuidados, né? Gente, vamos, tal. Mas aí não é ativismo, né? Não, sabe o que acontece, não? Aí não dá vibope, né? Não dá vibope. Aí não dá vibope, igual tantos artistas, você vai me desculpar de falar, tantos artistas que estão mortos, enterrados e aproveitou da oportunidade para aparecer. Verdade. Graças a Deus, eu não sou um treino, mas eu estou, graças a Deus, sim, a gente está num momento bacana da nossa carreira. Igual eu falei, não, a gente está num momento bacana. Por enquanto a gente está num momento bacana, pode ser que amanhã não esteja, mas a gente está num momento bacana. Então o que acontece? É mais importante eu militar em cima de você que está num momento bacana e falar e tal, para mim ganhar seguidor, ganhar propriedade, ganhar, sabe? Ganhar argumento e tantas pessoas, cara, me desejando ódio, me desejando tanto, tipo assim, sem saber do meu fundamento, sem saber das... Mas graças a Deus teve muitas pessoas que foram a fundo para entender, eu agradeço as pessoas que falaram. Se quiser a gente põe aqui para você pôr comentários, para as pessoas pedindo desculpas, eu fui influenciado pelos meus comentários. Eu acho que é assim, cara, não faça a Romaria que o Zé fez, respeito completamente, é uma questão de fé e de escolha. Até porque eu não tenho culpa de andar no burro, no animal lá, o Zé sabe, porque o Zé já faz isso várias vezes. É que é mais fácil andar a pé, você fala assim, ó não, eu vou a pé, não tirando quem vai a pé, nem quem vai de bicicleta não, porque eu tenho amigo que já foi de bicicleta, já foi a pé, já foi de cavalo. O cara falou assim, ó, eu vou de a pé mais duas vezes, mas nunca mais eu vou de cavalo. O percurso já fala, caminho da fé, não é fácil, eu nunca fui com o Zé, apoio totalmente, estou deixando claro, nunca fui com o Zé, não sei se iria um dia depois, acho que eu vou só de... Curiosidade. Não, nem de curiosidade, de mostrar que estou junto com você, irmão, você sabe o que eu estou com você. Nós te amamos. Mas eu não vou por questão da minha fé, da minha... Mas tipo assim, cara, eu acho que é o seguinte, a Bíblia, falando até em fé, a Bíblia, ela tem um... Minha avó morreu com 96 anos, sabe que jeito ou não? Minha avó morreu com 96 anos, sabe que jeito? Cuidando da vida dela. Cuidando da vida dela. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, ó, que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então eu acho que é muito isso. Se você quer cobrar a melhora na qualidade de vida dos animais, faz uma denúncia, pô. Você não precisa ir lá querer ganhar. Me prende, já que eu estou tão errado, já que eu estou matando animal, jogando animal da pote. Me denuncia, vai lá e me prende. Ai, mas no Brasil é tudo corrupto. É questão de mídia. Não, é questão de mídia. Eu acho que assim, eu acho que mais que o Zé naquela semana, porque como o Zé estava em Romaria, ele estava sem internet, eu acompanhei muito mais que ele. E você sentiu mais? Cara, do fundo do coração, eu fiquei muito mal, porque... Pô, o cara está fazendo um negócio bom, né? Eu vou defender o cara aqui. Não, mas ele está fazendo um negócio bom, cara. Eu sei, cara, se você pegar... Tipo, ele não está maltratando ninguém, velho. Se você pegar qualquer um desses ativistas que denunciou... Tipo, ele está foderando alguém, sendo moldoso com alguém. Eu quero que qualquer ativista desse que denunciou, que falou merda no Instagram, pegue de surpresa, chegue aqui e fale assim, Zé Neto, estamos chegando na sua fazenda, a gente quer ver esses animais. Mas era o prazer da minha vida. Mas era o meu sonho. É o prazer da minha vida. Aí pediu. É o prazer da minha vida. Chega lá no sítio e fala, Zé Neto, qual que é os animais? E eu gritar e assobiar, o animal vinha tendo em mim, e eu montar o animal no pelo, o animal não fazer nada, passar de baixo, fazer tudo, pela mansidão e tudo, pelo amor que o animal tendo em mim, e de lá e ver cruz em fincada de animal que morreu, que eu chorei como se fosse parente meu e tal. Então, tipo assim, é muito mais fácil, é muito mais fácil o militar em cima de você, que tem um nome, que sei tal, do que o militar em cima do Joãozinho. Agora, só pra finalizar esse assunto, quer ser ativista, seja consciente e faça pelos animais. Não por benefício próprio. Não por ibope. É isso aí. E outra coisa, cuidado. Cuidado porque a internet tem lei. Ela não é uma terra sem lei. Tá bom? Só pra avisar, só pra avisar, pra finalizar. Depois que eu vou corretar que for, eu já tô com um advogado, já tudo e tal, já tem processo já com algumas pessoas e vão chegar no processo. Se você quer cegar no Instagram, falar com propriedade, Pode falar, pode falar, mas aguarde no processo. Vai ter que responder. Mas aguarde no processo. Vai ter que responder pelo que fala, cara. Tem pessoas que vai chegar agora, intimação e vai chegar no processo e assim... Porque você não sabe o poder que a sua palavra de bosta tem das vezes fazer com que a gente receba ameaças. De cativar o ódio de pessoas. A gente recebeu ódio e ameaças sem necessidade de uma coisa que você tá falando merda. Porque você não conhece. Tudo que você for falar tem a propriedade. Se você for defender uma causa, defenda pelos animais, não pelo seu crescimento social. Então vamos lá, então vamos lá. Então fala assim, Cauê. Então faz um favor pra mim, amanhã. Amanhã cedo, você vai acordar, eu vou te pôr um avião na tua mão, você vai decolar o avião e ir embora e vai pra tua casa, vai bolsar na pista lá de avião. Você dá conta ou não? Não dou. Por que você não dá conta? Porque eu não tô capacitado pra isso. Quando você for falar alguma coisa, esteja capacitado pra falar sobre aquilo que você entende. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Passa. Essa pessoa X, que todo mundo sabe quem é, defende os animais, defende o aquecimento global, né? Sim. Por favor, ponha isso. Defende os animais, defende o aquecimento global, defende e protege a sua natureza. Mas essa mesma pessoa, ela sorteou um carro no seu Instagram, movida a combustão. Exatamente. E hoje a gente sabe, eu estudei isso pra falar, o Zé não me deixou falar em entrevista nenhuma, mas hoje eu vou falar. Os carros são responsáveis por 76% da poluição no nosso planeta. Exatamente. Por que que essa pessoa não sorteou? Por que que você não sorteou um carro elétrico no seu Instagram ao invés de um carro a combustão? Se você defende tanto, a natureza. É só essa questão que eu quero fazer. Por que? Se você defende tanto o meio ambiente, a poluição, o bem-estar, a queimada na Amazônia, por que que você não sorteia a porra de um carro elétrico ao invés de um carro a combustão? E outra coisa, eu vou falar aqui agora. Mas não, porque o carro elétrico foi o que ela ganhou pra dar dinheiro. É lógico. E eu vou te falar outra coisa aqui agora. Mas o carro, estou arrecadando dinheiro pra defender os animais. Beleza, você arrecada dinheiro aqui, mas está poluindo o outro lado, e está mudando o outro. Você pega dinheiro do trafo, não tem sentido, bebê. Você pega dinheiro do trafo pra combater a... pra ajudar o... A pedofilia, mas beleza. Defendeu a pedofilia, mas ajudou o trafo. E o mais legal que um grande amigo nosso, cantor, amigo deles, na verdade, eu só ouvi, um grande amigo deles, cantor famoso, dos anos 90, falou assim, ninguém chuta cachorro morto, né? Não. E, velho, é verdade, ela... E viu um monte, e viu um monte, Cali, e viu um monte de gente que, assim, me perdoe, amanhã eu posso estar também, eu quero que se foda, mas, assim, amanhã eu posso estar na mesma condição, e eu vou te falar de verdade. Eu vi um monte de artista morto, tentando crescer nisso, né? Tentando crescer em cima disso. É verdade. Então, tipo assim, pessoas... Vamos jogar dado? Então, esse negócio da cada vez é mais pesado, né? Vamos lá. É isso, depois nós editamos. Tá bom demais, Não, o recado foi dado. Viu? Tchau.